E a paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor, vamos adorar que Ele é digno dessa festa maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a glória, glória a glória, glória a glória. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é santo. Ele foi onde ninguém pisou ou curou Quem o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel Moveu terras de céu Entrou pra história da humanidade Foi o capítulo a partir Antes e depois Antes e depois Pra mim, princípio e fim Pedra de esquina Ângula, único e verdadeiro Únimo e primeiro Pra pagar os preços pelos meus pecados Foi traído, transpassado, crucificado Pra mim, pós-se-lhe de santos e lazım O homem e o mal, em sua cancha está escrito, que ele é rei dos reis, ele é rei dos reis. Agora, agora, essa, essa levanta as mãos, e dizem que o coração é do rei. A pernação é pro rei, a pernação é pro rei, o Espírito Santo, mas eu creio em mim, a presença de Jesus, a igreja da luz, é santo e prevenso, é santo e fiel. A pernação é pro rei, o Espírito Santo, mas eu creio em mim, a presença de Jesus, a igreja da luz, é santo e fiel, é santo e fiel, é santo e fiel. A pernação é pro rei, o Espírito Santo, mas eu creio em mim, a presença de Jesus, a igreja da luz, é santo e fiel, é santo e fiel. A pernação é pro rei, o Espírito Santo, mas eu creio em mim, a presença de Jesus, a igreja da luz, é santo e fiel, é santo e fiel, é santo e fiel. A pernação é pro rei, o Espírito Santo, mas eu creio em mim, a presença de Jesus, a igreja da luz, é santo e fiel, é santo e fiel. A pernação é pro rei, o Espírito Santo, mas eu creio em mim, a presença de Jesus, a igreja da luz, é santo e fiel. Obrigado, pegue a boca, e se fazer presente em nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Daí o pulo dessa cadeira, o farão te convidou, daí o pulo dessa cadeira, dá!